Nós vamos com o momento mais importante da nossa reunião, é hora de ouvirmos a voz de Deus E eu convido os amados a abrirem as suas bíblias no livro, na epístola de Paulo a Tito, no capítulo 3 Vamos ler do versículo 3 ao versículo 5, Tito 3, 3 a 5 Eu quero aproveitar esse instante, enquanto cada um abre as suas bíblias, para agradecer primeiramente a Deus por estar aqui neste altar Minha suficiência vem todo dele, todo, estava falando isso para o bispo Sérgio E também quero agradecer em especial o nosso apóstolo Miguel Ângelo, pela honra que ele me concede, pelo convite de estar aqui e substituindo nessa noite Estendo também os agradecimentos a doutora Rosana, sua esposa, a família apostólica, hoje representada aqui pelo bispo nacional, meu amigo particular Quero agradecer a minha família, minha esposa está lá em cima no estúdio de TV, fazendo uma interpretação em libras O nosso diretor de TV, o bispo Zé Carlos, está lançando hoje a tradução simultânea em libras nas mídias sociais Então os nossos surdos já poderão assistir a mensagem diretamente no YouTube, por exemplo, já com a interpretação de libras Eu quero agradecer ao Rodolfo, meu amigo, aí do som, engenheiro do som, o Joás que está ali do lado direito, aí com data show Bispo Mussalã lá em cima na administração e o bispo Zé Carlos com a parte da televisão E a você, meu irmão, que é a pessoa mais importante nessa noite, veio aqui para ouvir a voz de Deus E as minhas orações é que Deus fale ao vosso coração E também àqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais também Deus sabe de todas as coisas, amém? Então diz assim a sua palavra Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados Deus, escravo de toda a sorte de paixões e prazeres Vivendo em malícia e inveja Odiosos e odiando-nos uns aos outros Quando, porém, se manifestou a dignidade de Deus, nosso Salvador E o seu amor para com todos Não por obras de justiça praticadas por nós Deus não vê isso Mas o seu amor para com todos E ele nos salvou Mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo Amém? Que essa palavra abençoe todos os nossos corações nessa noite Covemos o nosso rosto E oremos ao Senhor Senhor Jesus Cristo Deus predestinador Deus soberano O alfa, o ômega Aquele que tem todas as nações em suas mãos Nós queremos te agradecer, Senhor Por este momento Por esse privilégio, Senhor De estarmos aqui neste lugar, nesta noite Para ouvirmos a tua voz Para te amarmos Para te louvarmos Para engrandecermos o teu santo nome, Senhor E para crescermos na graça e no conhecimento da tua palavra Sabemos que a tua palavra não volta vazia E eu te peço, Senhor E eu te peço, Senhor Que tu uses meus lábios nesta noite Para transmitir aquilo que tu tens Para cada um nesta noite, Pai Que eu diminua Para que tu seja exaltado, Senhor Sobre todas as nações Oremos e confessamos Em nome de Jesus Amém E amém Obrigado, meu amado Tremendo Muito obrigado pelo seu carinho Meus amados irmãos Noiva de Cristo Nação Santa Eleitos do Senhor Predestinados em amor Para esta grande salvação Hoje nós vamos mergulhar em conhecimento profundo A respeito do maior e grande milagre que Deus faz na vida de um eleito seu Que é o novo nascimento O tema da nossa mensagem E eu quero que você aprenda a respeito disso E aqueles que já conhecem Renove os seus conhecimentos Faça uma revisão Por quê? Porque o Espírito Santo Ao gerar o novo nascimento Na vida de um cristão De um servo De uma serva dele A primeira coisa que ele faz É que o Espírito Santo Produz vida Onde havia a morte Isto é um milagre Um grande milagre de Deus Veja que Paulo diz Em Efésios 2.1 Ele diz assim Ele vos deu vida Estando vós mortos Nos vossos delitos e pecados Isto é a grande e o extraordinário milagre Porque a Bíblia diz que Antes de termos Jesus no coração Antes de sermos salvos A nossa posição espiritual Era de quê? De mortos Mortos na carne Não é mortos na carne Mas sim mortos Espiritual Quando o nosso Não é quando o nosso coração Bate 2 bilhões e meio de vezes E a pessoa morre É a morte espiritual Então Onde havia a morte Paulo ensina que O Espírito Santo Vem E produz o quê? Vida Produz vida E aí começa Este grande milagre de Deus Que é a regeneração E a renovação Do homem Pelo Espírito Santo De Deus Eu No meu passado Como católico Ainda muito jovem Eu era um morto espiritual Por quê? Porque eu pensava Que ao adorar Adorar uma imagem Ali estava Deus Mas na verdade Eu estava morto espiritualmente E onde havia Morte O Senhor Fez o quê? Ele gerou Vida Ele gerou Vida E mais A obra do Espírito Santo No novo nascimento É tão intensa É tão profunda É tão verdadeira Que onde habitava A condenação E morte Deus transforma E dá Vida Dá Espírito Veja em Romanos 8.1 Ele diz Agora Pois Já nenhuma Condenação Há para os que estão Em Cristo Jesus Diga assim Eu estou em Cristo Jesus Não há mais condenação Pode falar amado Fala com força Está falando para Deus Não há mais condenação Na minha vida Amém Olha o que diz Romanos 8.2 Ele diz assim Porque a lei do Espírito Da vida Em Cristo Jesus Te livrou Te livrou É o mesmo De que Da lei Do pecado E da morte Veja Ele te livrou Da lei Do pecado E da morte É como uma balança De um lado Tem o Espírito Da vida Do outro lado A lei Do pecado Isto não é O batismo Nas águas Que faz Isto não é A vida Somente Para a igreja É o Espírito Santo Que faz O novo Nascimento E ele produz Vida Onde só havia Morte Ele tira Condenação Onde não havia Salvação ainda Portanto Esta ação Do Espírito Santo Muda a natureza Total De um homem De uma mulher De Deus Ele explica isso Em 2 Coríntios 3.18 Ele diz E todos nós Com o rosto Desvendado Contemplando Por espelho A glória Do Senhor Somos o que Transformado De glória Em glória Na sua Própria Imagem Veja O que Deus Faz Nas vossas Vidas No novo Nascimento Transformado Em glória Em glória Na própria Imagem Como pelo Senhor O Espírito Veja Quando você Está olhando Num espelho Você está Se vendo Como a glória De Deus Olha O que é A obra Do novo Nascimento Estamos Mortos Debaixo De condenação E a nossa Vida Era de morte E desajuste E o Espírito Santo Vem E a vida E dá vida A essa pessoa E atua nela E onde havia Morte Agora a vida E onde havia Condenação Ele liberta Da lei Do pecado E da morte Isso é maravilhoso Igreja E diz a Bíblia Que ele vai Transformando É um processo Contínuo Somos transformados De glória Em glória De culto Em culto Na própria Imagem Do Senhor Você tem A imagem Do Senhor Amado Você tem A imagem Do de Deus E quem faz Esta obra O Espírito Santo Diga glória A Deus Amado O Espírito Santo Portanto É tão fácil Você identificar Quem é salvo Quem é nascido De novo E quem não é Se a pessoa Ainda Apresenta Atitudes De morte Não aconteceu Nada Na vida Dessa pessoa Se a pessoa Ainda vive Debaixo De um espírito De condenação Em morte Nada aconteceu Na vida Dessa pessoa Se a pessoa Não é Transformada Diariamente Culto Após culto Na imagem De Deus Pelo Espírito Santo Não aconteceu Nada Ainda na vida Dessa pessoa Significa Por exemplo Que quando Um homem Se converte Ele pode Ele pode Ter as atitudes Mais bárbaras Mais odiosas Mais estranhas Mais delinquente Ele pode Fumar Beber Matar Roubar Cheirar Drogas Mas se ele É o eleito De Deus O Espírito Santo Vem Vai transformando Essa pessoa De glória Em glória Amém De culto Em culto De oração Em oração E aquela pessoa Que tinha atitudes Às vezes De delitos Situações Pecaminosas Ela vai se transformando Em uma pessoa De Deus A sua imagem E semelhança Isso é extraordinário Amado Então ela começa A ser Um bom marido Uma boa esposa Um bom filho Um bom profissional Isso não é E não para aqui Porque ele vai sendo Transformado De glória Em glória Como disse A palavra Que demos A pessoa Que roubava Não rouba mais Mentia Não mente mais Brigava Agora não briga mais Você sabe Há pessoas Que brigam De todo jeito Briga no trânsito Briga com a mulher Briga com o marido Mas quando o Espírito Santo Transforma Acabaram as brigas Então Você está começando A entender Que a obra Que obra Tremenda Deus faz Nas pessoas Nos seus eleitos Paulo diz em Efésios 4, 24 E vós Revistais Do novo homem Ele está falando Do homem Antigo É aquele Que nasceu Que nascerá De novo Aquele que foi Regenerado É revestido Como um homem Totalmente novo Transformado A sua imagem E ele diz Criado Segundo Deus Em justiça E rentidão Procedente Da verdade Um homem Criado Segundo Deus Ele é o que? Ele é procedente Da verdade Sempre Sempre Eu fui criado Pela minha mãe Se chamava Juraci Meu pai Egídio Mas quando O Espírito Santo Me tirou Da morte Da condenação Dos delitos Tirou O espírito Do pecado Ele faz De que forma? É injustiça E rentidão E a verdade Entra Na sua vida Ele faz De que forma? Na forma Como ele Determina Diz a palavra Do Senhor Que nós Somos Transformado Em um novo Homem E assim É o novo Nascimento Quem é que pode Dizer que você É um novo Homem? A sua esposa Quem pode Dizer que a sua esposa É uma nova Mulher? É o marido É o filho Quem é que pode Dizer que você É um novo Homem Tem as novas Atitudes Tem a imagem E a semelhança De Deus Que tem um novo Falar Um novo Proceder É o filho É a filha É o vizinho É o seu chefe E também A igreja Veja quando Nós nascemos De novo Nossa vida Se abre Para a palavra De Deus Nossa mente Passa a ser A mente De Cristo Passamos A entender Como o mundo É louco É errado É pecaminoso Jesus tentou Fazer Nicodemos Entender Sobre esse novo Nascimento Veja João Capítulo 3 Versículos de 1 a 4 E diz Havia entre os fariseus Um homem chamado Nicodemos Um dos príncipes Dos judeus Ele pertencia Ao Sinedro Era um fariseu Era um mestre Da palavra Este de noite Foi ter com Jesus Ele não queria ser visto Pelos outros E disse Rabi Sabemos Que és mestre Vindo da parte De Deus Porque ninguém Pode fazer Estes sinais Que tu fazes Se Deus Não estiver Com ele 3 A isto Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Que se alguém Não nascer De novo Novo nascimento Não pode ver O reino De Deus 4 Perguntou-lhe Nicodemos Como pode Um homem Nascer Sendo velho Ele não entendeu O que Jesus Estava dizendo Pode porventura Voltar ao ventre Materno E nascer Uma segunda vez Nicodemos pensava Que Jesus Falava De uma nova Gestação Mas na verdade Jesus Se referia Ao nascer Do alto O nascer De Deus Ser vivificado Por Deus Segunda Coríntios 5 17 Diz E assim Se alguém Está em Cristo É o que? Uma nova Criatura As coisas Antigas Já passaram E eis Que fizeram Novas Amado O significado Do novo Nascimento É tão profundo Os seus efeitos São tão grandes Imensos Que o homem Que nasce De novo É feito Uma nova Criatura Completamente Diferente Da anterior Ezequiel 36 26 Ele fala Assim Davos Eis Coração Novo E porém Dentro de vós Um espírito Novo Tirarei De vós O coração De pedra E vos darei Coração De carne No novo Nascimento Deus dá Um espírito Novo Um novo Coração Ele retira O coração De pedra Onde está A mentira A impureza A vareza A prostituição Os pecados Os delitos E troca Por um coração De carne Esse é Um novo Nascimento Traz A salvação Que é O completar Da obra Do Espírito Santo E essa Salvação Não tem Participação Alguma Do homem É zero A participação É Deus Que opera Através Do seu Espírito Santo Efésios 2 4 5 Diz Versículo 4 Mas Deus Sendo rico Em misericórdia Por causa Por causa Do grande Amor Com que Nos amou Veja Deus é Riquíssimo Em misericórdia Por causa Do seu Grande amor Que ele tem Por cada um De nós No versículo 5 Diz Estando Nós Mortos Nos Nossos Delitos Nos Deu Que Vida Veja Novamente Vida Juntamente Com Cristo Pela Graça Sois Salvo Por essa Razão Que ele Nos salvou Mesmo Quando Estávamos Mortos Pelas Nossas Ofensas Pelos Nossos Pecados Pelos Nossos Delitos A obra Do Espírito Santo É uma Obra Tremenda E assim Que quando O Espírito Santo Tira A morte Tira A condenação Ele Dá Vida Ele Dá Liberdade Para os Filhos De Deus Ele Nos Dá Um Novo Sentido A Nossa Vida Os Nossos Horizontes Se Alargam Os Nossos Pensamentos Se Alargam Nós Passamos A exalar O Bom Perfume De Cristo E Nós Passamos A Reinar Em Vida Esse É O Novo Nascimento Paulo Explica Isso Em Romanos 5 17 Ele Diz Se Pela Ofensa De Um E Por Meio De Um Só Reinou A Morte Muito Mais Os Que Recebem Abundância Da Graça É O Dom Da Justiça Reinarão Em Vida Por Meio De Um Só A Saber Jesus Cristo Onde Havia Morte Onde Havia Condenação Onde Havia Pecado Maldição Há Um Novo Homem Gerado Pelo Espírito Santo Que Passa A Reinar Em Nossa Vida Isso É Maravilhoso Este É O Salvo Essa É A Pessoa Que O Espírito Santo Operou Nela Estamos Falando Do Lavar Regenerador E Renovador Do Espírito Santo Então Ela Passa A Reinar Em Vida E Mais Ela Tem Uma Nova Posição Espiritual Veja Efésios 2 6 Nos Mostra Isso E Juntamente Com Ele Nos Ressuscitou E Nos Fez Assentar Nos Lugares Celestiais Em Cristo Jesus Isso É Maravilhoso Amém Amados Nós Não Temos Mais Parte Com Diabo Com Espírito Desse Mundo Começamos A Entender Que O Mundo Inteiro Já É Do Maligno Nós Começamos A Entender Que O Mundo Inteiro Tem Um Padrão Uma Voz Tem Uma Atitude Pecaminosa E Nós Queremos Viver Separado Desse Mundo Amém Porque Essa É A Vida De Uma Pessoa Que Passa A Viver Vitoriosamente Romanos 8 37 Diz Assim Em Todas Essas Coisas Porém Somos Mais Que Vencedores Por Meio Daquele Que Nos Amou Quem É Que Nos Amou Jesus Cristo Diga Glória A Deus Amado Ele Tirou Você Da Morte Passou Para A Vida Ele Tirou Você Do Império Das Trevas Passou Para O Reino Do Filho Do Seu Amor Ele Tirou A Condenação Ele Tirou O Jogo A Escravidão E Te Revestiu De Um Novo Homem Isso É Maravilhoso Passamos A Reinar Em Vida Ficamos Assentados Com Ele Em Lugares Celestiais Passamos A Viver Uma Vida Vitoriosa Então Esta 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 A Vida De Uma Pessoa Salva Diga Glória A Deus Mais Uma Vez Meu Amado Eu Fico Assim Muito Feliz De Saber Que Eu Fui Também Transformado De Glória Em Glória No Que Sou Hoje Uma Vida Assim Transformada Que Tem Um Aroma De Cristo Não Tem Mais Aquele Cheiro De Morde Reina Em Vida É Vitoriosa É Salva É Nascida De Novo Mas O Que Se Vive No Evangelho Aí Fora Nas Igrejas Legalistas Qual É A Transformação Que Se Passa Ou Que Se Passou Na Vida Da Maioria Das Pessoas Que Se Dizem Cristãs E Que Vivem De Baixo De Uma Opressão Do Sal Do Óleo Da Vigília Da Corrente É Pente É Passar Pela Gruta É O Sabonete É O Copo D'água É Garrafa De Água Pode Uma Pessoa Que Vive Num Ambiente Desse Aprender Alguma Coisa Que Leve A Um Novo Nascimento Não Jejuns Ritos Cerimônias Ablusões Sacrifício Pode Isso Ser Sintoma De Conversão De Nascer De Novo Absolutamente Não Amado Meus Irmãos Viver De Liturgias E Missas E Cultos Sacrificiais Não Encontra Apoio Nas Sagradas Escrituras Em Nenhuma Parte Dela Quando Um Pregador Começa A Usar Técnicas De Marketing Métodos Mercantilistas Psicologia Amado Isso Tudo Pode Até Afagar O Ego Mas Não Transforma Nada Não Regenera Nada Não Renova A Vida Do Homem E É Por Isso Que Se Vê A Fraqueza Das Pessoas Que Se Dizem Crentes Mas Vivem Dessa Forma Aí Fora É Por Isso Que O Brasil No Brasil Existem Mais De 16 Milhões De Pessoas Crentes Afastadas Das Igrejas É Por Isso Que Se Vê O Aumento Do Índice De Divórcio Entre Casais Evangélicos De Homens E Mulheres Cometendo Adutério Dentro Da Obra De Deus Provocando Divórcio Na Obra De Deus É Por Isso Que Se Vê Pessoas Incompatibilizadas Dizendo Ah Nós Temos Incompatibilidade De Gênio Como Se Estão Todos Eles Na Mesma Doutrina Na Mesma Religião É Por Isso Que Nós Vemos Pessoas Que Se Dizem Cristãs Passarem Cheque Sem Fundo Mentir Para Mulher Mentir Para O Marido Ter Vida Dupla Isso Que Se Vê Aí Fora Não Significa Que A Pessoa É Salva Porque Não Foi Regenerada Não Teve Mudança De Vida E Não Nasceu De Novo Por Consequência Amados A Minha Vida Lá Atrás Antes De Conhecer Jesus Não Tem Nada A Ver Com O Que Eu Sou Hoje A Minha Personalidade É 43 Anos Atrás Quando Me Converti A Minha Convicção A Respeito Do Pecado É Outra A Minha Reconciliação E a Santificação Gerou O Fruto Do Espírito Em Mim Como Também Em Nós Se Eu Não Tivesse Passado Por Esse Processo Do Novo Nascimento Por Esse Lavar Regenerador E Renovador Do Espírito Santo Se Deus Não Tivesse Operado Em Obra Profunda No Nosso Interior Através Da Regeneração Ainda Estaríamos Mortos Nos Nossos Pecados E Delitos Simples Isso Como Dois E Dois São Quatro Agora Veja Uma Coisa A Falta Do Conhecimento Dessas Doutrinas Da Regeneração Do Novo Nascimento Dessa Saída Da Morte Para A Vida Do Reinar Em Vida Do Estar Assentado Juntamente Com Cristo E Ser Dessa Pessoa Pensam Que A Salvação Depende Exclusivamente Dela Do Seu Jejum Do Seu Sacrifício Do Seu Ralar O Joeiro Do Pagar O Preço Mas Na Verdade Depende Exclusivamente De Deus Da Soberania De Deus Nas Nossas Vidas Graças A Deus Que Nós Aprendemos Isso Aqui Com Nosso Apóstolo Mas Nicodemos Não Entendeu Isso E agora Amado Quero Deixar Com os Amados Cinco Aspectos Que Ocorre Quando Uma Pessoa Passa Pelo Novo Nascimento Primeiro A Salvação Do Início Ao Fim É Pela Graça De Deus Romanos 5 2 Diz Por Intermédio De Quem Obtivemos Igualmente Acesso Pela Fé Pela Fé A Esta Graça Na Qual Estamos Firmes Quem Está Firme Diga Glória A Deus Isso Firme E Gloriamos Na Esperança Da Glória De Deus Fui Salvo Pela Graça Diga Fomos Salvos Pela Graça De Deus O Novo Nascimento Faz O Homem Deixar O Estado De Morto Espiritual De Estar Preso Aos Seus Pecados Ao Seu Passado Aos Seus Delitos E Por Natureza Filho Da Ira Ele É Vivificado Inteiramente Pelo Espírito Santo E Passa a Crer Em Jesus Cristo O Seu Salvador O Seu Redentor Se Arrepende Dos Seus Pecados E É Declarado Justo Por Deus Pelos Méritos De Cristo Não Dele Pelos Méritos De Cristo E Nos Gloriamos Na Esperança Da Glória De Deus Isto É Maravilhoso Amém Isto É O Nascer De Novo E Isso Significa Que Ele Sai De Uma Sepultura Espiritual Para 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 Assentar Nos Lugares Celestiais Com Cristo E Passa A Crer Que A Sua Salvação É Pela Graça Somente Pela Graça Segundo Ao Nascer De Novo O Homem É Capacitado A Se Submeter A Vontade De Deus É Viver Uma Vida Que A Grande A Deus É Ele Passa A Perceber A Importância De Viver Na Graça Porque Passa A Ter A Mente De Cristo Primeira Coríntios 2 14 16 Diz Assim Ora O Homem Natural Não Aceita As Coisas Do Espírito De Deus Porque Eles São Loucuras Todos Nós Amados Agimos Dessa Forma No Passado Antes De Sermos Alcançados Por Jesus Antes Do Novo Nascimento As Coisas De Deus Pareciam Loucuras Imagina Deixar De Fazer Um Churrasquinho Num Domingo De Manhã Naquela Hora Do Almoço Junto Com Os Amigos Com Os Familiares Colocar Aquela Picanha Lá Para Vir A Igreja Jamais Alguém Que Não Está Em Cristo Faria Isso Amados Imagina Perder Um Domingo De Sol Pela Manhã Na Barra Da Tijuca Para Vim A Praia E Ele Continua Dizendo E Não Pode Entendê-las Porque Elas Se Dissernes Espiritualmente Não As Entendíamos Porque Não Tínhamos A Mente De Cristo Versículo 15 Ele Diz Porém O Homem Espiritual Julga Todas As Coisas Mas Ele Ele Mesmo Não É Julgado Por Ninguém 16 Pois Quem Conheceu A Mente Do Senhor Que Possa Instruir Nós Porém Temos A Mente De Cristo Graças A Deus Graças A Deus Pela Sua Vida Amados Hoje Nós Temos A Mente De Cristo Diga Assim Eu Tenho A Mente De Cristo Eu Tenho A Mente De Cristo O Homem Antes De Nascer De Novo Antes Do Seu Novo Nascimento Ele Não Aceita As Coisas Do Espírito Para Ele É Tudo Loucura Mas Quando Ele Tem Sua Vida Transformada Pelo Lavar Regenerador E Renovador Do Espírito Santo Ele Passa A Ter A Mente De Cristo Terceiro Aspecto Ao Nascer De Novo O Homem Fica Livre Da Culpa E Do Domínio Do Pecado Romanos 6 17 18 Diz Assim Mas Graças A Deus Porque Outrora Escravos Do Pecado Contudo Vieste A Obedecer De Coração A Forma De Doutrina A Que Fostes Entregue 18 E Uma Vez Libertados Do Pecado Graças A Deus Que Eu E Você Fomos Libertados Do Pecado Ele Diz Foste Feito Servo Da Justiça Servo Da Justiça Diga Assim Eu Sou Servo Da Justiça De Deus Amém Romanos 6 22 23 Ele Diz Agora Porém Libertados Do Pecado Transformados Em Servo De Deus Tendes O Vosso Fruto Para Santificação E Por Fim A Vida Eterna 23 Porque O Salário Do Pecado É A Morte Mas O Dom Gratuito De Deus É A Vida Eterna Em Cristo Jesus Nosso Senhor Nosso Salvador Amém A ele Toda a glória O Nascer De Novo Tira O Homem Da Escravidão Do Pecado Para Ser Servo Do Senhor Que Coisa Maravilhosa Amado Ao Inves De Ele Recebeu O Salário Do Pecado Como No Passado É Que A Morte Espiritual Ele Passa A Ter A Garantia Da Vida Eterna Em Cristo Jesus Quarto Ao Nascer De Novo O Homem Desfruta De Uma Vida De Esperança Primeira Pedro 1 3 E 4 Diz Assim No 3 Bendito Ó Deus E Pai Do Nosso Senhor Jesus Cristo Que Segundo A Sua Mui Misericórdia Olha Que Tem Pessoas Que Precisou De Muita Misericórdia Mesmo Lá No Passado Nos Regenerou Para Uma Viva Esperança Mediante A Ressurreição De Jesus Cristo Dentre Os Mortos Versículo 4 Para Uma Herança Incorruptível Sem Sem Imácula Imacessível Que Quer dizer Imaculada Incorruptível Reservada Nos Céus Para Vós Outros Reservada Nos Céus Para Os Amados O Novo Nascimento Passa a ter O Selo Do Espírito Santo Fomos Regenerados E Temos Uma Vida De Esperança Em Cristo Recebemos Uma Nova Herança Incorruptível Imacessível Como Ele Falou Sem Máculas Sem Erros Reservada Para Nós Nos Céus Quinto E Último Aspecto Ao Nascer De Novo O Homem Nunca Mais Será O Mesmo Vamos Voltar A Tito Capítulo 3 Versículo 3 Ele Diz Assim Já Lemos Lá No Início Pois Nós Também Outrora Veja Ele Está Falando Da Nossa Vida Antes Do Novo Nascimento Nós Temos Irmãos Que Não Eram Moleza Antes Do Novo Nascimento Gente Que Andou Na Feitiçaria Temos Gente Que Pulava Muro De Cemitério De Madrugada Eu Conheci Pessoas Assim Faziam Trabalhos De Feitiçaria Uma Loucura Mas Eram Eleitos De Deus Tem Pessoas Que No Passado Antes De Ter Um Encontro Com Jesus Eram Pessoas Más Matador Profissional Tiveram Envolvimento Com Tráfico Com Drogas Com Prostituição Mas Quando Foram Alcançados Pelo Senhor Tiveram Um Novo Nascimento E Quem Fez Essa Obra O Espírito Santo Do Senhor Olha Como Paulo Identifica Essas Pessoas Que Não Passaram Pelo Novo Nascimento Outrora Éramos Nécios Desobedientes Desgarrados Escravos De toda Sorte De paixões E Prazeres Vivendo Em malícia Inveja Odiosos E odiando Nos Uns aos Outros É assim Que vivemos No passado Nisso Você pode Incluir Vícios Bebidas Maconha Uso De drogas Briga De família Que eu Mato Que eu Esfolo Assim Éramos Todos Um Pouquinho Éramos Escravos De toda Sorte De paixões E até De prazeres Diz Que vivíamos Em malícia E inveja Essa é a Descrição De um Pouquinho De cada Um De nós Lá Trás Antes Do novo Nascimento Quando eu leio Isso Eu digo Opa Eu passei Por tudo Isso Graças a Deus Que Deus Renovou A minha Vida E Tito 3 4 Diz Quando Porém Se manifestou A dignidade De Deus Nosso Salvador E o Seu Amor O seu Grande Amor Para com Todos Quando isso Se manifestou Amados Num dia Em que ouvimos A palavra Da verdade Num dia Em que recebemos Jesus Cristo Como nosso Senhor E salvador Num dia Em que Dissemos Pai Eu preciso De ti Eu não Posso Mais Continuar Nesta Vida Incrédula Morrendo Versículo 5 Não Por obras De justiça Praticadas Por nós Nós não Tínhamos Nenhuma Obra De justiça Que mereceríamos A salvação Mas Segundo Sua Misericórdia Meus Amados Ele Nos salvou Não Não Tivemos Participação Alguma Nisso Isso É soberania De Deus Pura Pura Como nós Aprendemos Aqui Com o nosso Apóstolo Ele Nos Buscou Foi por Misericórdia De Deus Por sua Graça Então Começa O maior Milagre De Deus Na vida De uma Pessoa E ele Continua Dizendo Ele Nos salvou Mediante O lavar Regenerador E renovador Do Espírito Santo Mas Bispo Eu pensei Que era pelas Águas Do Rio Guandu Da Lagoa Inabar Não Isso não Tem nada A ver E quem Pensar Que a água Do Batistério Ou do Rio Faz alguma Coisa Está indo Contra Deus Amado Ele Nos salvou Mediante O lavar Regenerador E renovador Do Espírito Santo Não do Batistério Do Espírito Santo Através Da sua Palavra Através Da sua Atuação Na nossa Vida Portanto Ele Jesus Que regenera Ele é que lava Ele é que renova Seus escolhidos Seus predestinados Para que Para que nós Não sejamos Mais Nécios Escravos Das paixões Do passado E vivermos A vida eterna Essa coisa De dizer assim Bispo Eu achei Eu cheguei Desculpe aqui Há 10 anos Atrás Eu tinha Um pavinho Curto Bem curto E agora 10 anos Depois Ele está Mais curto Ainda Então Não aconteceu Nada Da vida Dessa pessoa Não houve O lavar Regenerador E renovador Do Espírito Santo Bispo Eu tinha Uma personalidade Difícil A minha mulher Dizia Alguma coisa E eu já Vinha logo Com briga Com ela 10 anos Depois Aqui na igreja Eu sou a mesma Pessoa Não houve A lavagem Não houve A regeneração A renovação Pelo Espírito Santo Então O que que O que que acontece Estas são as pessoas Que envergonham O evangelho Essas são as pessoas Que servem de escândalo Dentro da obra de Deus Porque uma pessoa Que é lavada Que é regenerada Ela chega ao fim Da sua vida antiga Do passado Deus interfere Na sua vida E ele lava Ele regenera E ele renova Essa pessoa A sua Personalidade Muda O seu caráter Muda Você sabe de uma coisa Todos nós No início Da nossa vida Com Jesus Ainda tínhamos Algumas fragilidades Mas quando O Espírito Santo Como ele Transforma De glória em glória De culto em culto De oração em oração Há uma hora Que você Não consegue Mais mentir Não consegue Mais trair Não consegue Mais envergonhar Não consegue Porque não consegue Porque é lavado E regenerado Pelo Espírito Santo De Deus Amém Então bispo O que quer dizer O lavar Regenerador Eu pedi para o nosso Joás Botar um quadrinho Aí Que diz O que é O original Grego Deixa eu ver se ele acha Lá Achou Regenerado Do grego Do grego É palingenésia Significa O novo Nascimento O novo Nascimento Purificado Mudou a sua Natureza Antiga Foi expurgado Todo o pecado Houve uma mudança Moral Houve uma transformação Ele nasceu De novo Ele é um novo Homem Mas bispo Eu pensei que se eu Fizesse um jejum De pelo menos Cinco dias Se eu fizesse uma vigília Por semana Se eu Se eu parasse de fumar Se eu não mais dançasse Eu já era salvo Não Você se engana É salvo Quem nasce de novo E se torna Uma nova criatura Quem passa Por uma regeneração Por uma Palingenésia Por uma purificação Por uma mudança De natureza Antiga Por uma mudança Moral Por uma transformação Que as pessoas Dizem assim Uau Ele é um novo homem Ele é uma nova criatura Ele é uma Ela é uma nova mulher Ele é um salvo Ele nasceu de novo Palingenésia Porque a transformação É grande São as novas Atitudes do salvo Este vão viver A vida eterna Este tem o direito Em reinar em vida Este são por cabeça Este não são por cauda Estes estão por cima E não estão mais por baixo Porque eles passaram Por uma palingenésia Um novo nascimento Portanto Não é só conversão É mais do que isso Nós só podemos mudar as pessoas Se mudar a forma de pensar Porque a igreja tradicional Aí fora Diz assim Venha batizar nas águas E você será um novo homem Nada Nada Eu já fui de lá Eu posso testemunhar isso Amados Não é raro ver pessoas Sentado nos bancos das praças Dormindo nesses lugares E o pior de tudo Que muitos São filhos de pastores De missionários Envolvidos em homossexualismo Crentes abandonados Alcoólatra Drogados Presidiários E quem pôs eles lá É esse sistema doentio Que é enganador Chamado legalismo Nas igrejas A pessoa chega A igreja legalista E o líder Diz assim Você aceita Jesus? A pessoa fica Já E diz assim Ah Vou ver Eu vou pensar Quem sai No próximo culto Eu vou conversar Com a minha esposa Ver se dá E tal E começam as ameaças Olha Se você não aceitar Jesus Um ônibus Vai passar Na tua cabeça Pelo menos Foi no meu tempo Assim Um tiro Vai lhe atingir Uma bala perdida Você vai perder Um emprego E as tanta pessoa De tanta pressão Ele diz Eu quero aceitar Jesus Não quero morrer Não quero acontecer Nada comigo E diz que A partir Daquele momento Ela é salva Salva de que? A Bíblia Não fala em aceitar Jesus Ela fala receber Ou confessar Jesus Salvo Tem que ser Em primeiro lugar Regenerado Palingenésia Quer dizer Purificado Ter mudança Da antiga natureza Mudança moral Transformação Ser um novo homem Uma nova criatura A imagem de Deus Não pode uma pessoa Crente dizer Que ela era uma pessoa Dedicada Mas que Satanás Botou uma casca De banana E ela escorregou Nessa casca E quando acordou Já estava dentro De um motel E essa pessoa Diz Meu Deus Domingo Eu estava na igreja Ouvindo a pregação E como pode O diabo é sujo Bota a culpa Logo no diabo Não é que o diabo Seja culpado Ele é sujo mesmo É que a pessoa Não passou Por uma regeneração Por uma renovação Passar por uma Palingenésia Ele teve uma mudança Moral Ele não é capaz De mentir mais Ele não é capaz De adulterar De roubar De fornicar A vontade dele É só de agradar a Deus De adorar a Deus Efésios 4,24 Diz E vos revistais Do novo homem Criado segundo Deus Em justiça e retidão Procedente da verdade Colossenses 2,13 Diz E a vós outros Que estaves mortos Pelas vossas transgressões E pela incircuncisão Da vossa carne Vos deu vida Juntamente com ele Perdoando-vos Todos os nossos delitos Então A primeira coisa Que Deus faz É uma mudança De caráter De consciência Uma mudança moral Uma mudança De personalidade Passa a ter A boa consciência Como temos aprendido Com o nosso apóstolo A mãe passa a ser Uma mãe maravilhosa Ela está lavada E regenerada O pai é um bom profissional Um homem de verdade Não falta os cultos Um homem fiel Está ligado Não aceita vozes estranhas Ele é uma pessoa Regenerada Mas diz também Que o Senhor renova A palavra renovado Está aí no quadro Significa Anaquinosis Que quer dizer Passar a partilhar A natureza de Cristo Passar a partilhar Dos atributos De Cristo Isso que significa No original Renovado Você algum dia Viu Cristo Fazendo fofoca? Não O lavado E o regenerado Não pode fazer fofoca E às vezes A gente vê fofoca Na obra de Deus Você algum dia Viu Cristo Desejando a morte De alguém O lavado O regenerado Não pode também Você algum dia Viu Cristo Querendo ver o mal De alguém? Não O lavado O regenerado Não pode Você algum dia Viu Cristo Não perdoar alguém? O lavado O regenerado Não pode Deixar de perdoar Tem que perdoar Mas bispo Como eu vou amar Essa pessoa? Amado O lavado O regenerado É capaz De amar Até os seus inimigos Se crente Lavado E regenerado Não consegue Amar O irmão Que está sentado Ao seu lado Eu passei E você passou A partilhar Da natureza De Cristo Se Cristo Perdoa Eu perdoo Também Se Cristo Ama Eu amo Também Se Cristo Esquece Eu esqueço Também Senão a nossa Vida é de tormento Colossenses 3 10 Diz E vos Revestiste Do novo Homem Que se refaz Para o pleno Conhecimento Segundo A imagem Daquele Que o criou Jesus Cristo Nós fomos Refeitos Por Jesus Cristo E isso é importante Isto é uma vida espiritual Isto é que é Cristianismo Se hoje Eu não vivo Uma vida santa Correta Segundo os ensinamentos Da Bíblia Então onde está A regeneração? Aonde está A lavagem? Aonde está A mudança De atitude? Onde estão Os atributos De Cristo Na nossa vida? Onde está Um novo padrão De vida? E agora Amados Nesses minutos Finais Eu quero Passar Para vocês Um exemplo Dentro da palavra De Deus No tempo De Jesus De uma pessoa Que teve a sua vida Totalmente Totalmente Renovada Regenerada Pela presença De Jesus Em sua vida Trata-se De uma mulher Conhecida Por mulher samaritana A Bíblia Não fala o seu nome Sabe-se que ela Morava em Samaria E tinha o hábito De pegar água No poço de Jacó Sempre À hora sexta Ou seja No nosso horário Ao meio dia E uma De suas visitas À cidade De Galileia Jesus juntamente Com seus seguidores E discípulos Resolveu passar Pela cidade De Samaria Veja João 4 Versículos 3 a 6 Diz assim no 3 Deixou a Judéia Retirando-se outra vez Para Galileia 4 E era-lhe necessário Atravessar A província De Samaria Aqui começa A soberania De Deus Na vida Desta mulher Samaritana Depois eu vou explicar Chegou pois A uma cidade Samaritana Chamada de Sicar Perto das terras De Jacó Dar a seu filho José Estava ali A fonte De Jacó Cansado Da viagem Assentara-se Jesus Junto à fonte Por volta Da hora Sexta Veja amados Jesus na verdade Não parou No poço De Jacó Por acaso Ou para descansar Aliás Na obra Na obra De Deus Não existe Acaso Mas sim Ações Divinas De Deus Na vida Dos seus eleitos Com o propósito De realizar A sua vontade A vontade De Deus Versículo 7 Nisso Veio uma mulher Samaritana Tirar água Disse-lhe Jesus Dai-me de beber Pois seus discípulos Pois seus discípulos Tinham ido A cidade Para comprar Alimentos 9 Então lhe disse A mulher Samaritana Como sendo Tu judeus Judeu Pedes de beber A mim Que sou uma mulher Samaritana Porque os judeus Não se dão Com os samaritanos 10 Replicou-lhe Jesus Se conheceres O dom de Deus E quem é Que te pede Dar-me de beber Tu lhe pedirás E ele te dirá Daria Te daria Água Viva Amém Então amados Começa aqui Um processo Do novo Nascimento Na vida Desta mulher Como nós estudamos Jesus pede Água Para essa mulher Mesmo Sabendo Que ela Era samaritana Essa atitude De Jesus Deixou Essa mulher Surpresa Porque jamais Mas jamais Um judeu Faria tal coisa Com uma samaritana Jesus não faz Acepção De pessoas Ele busca A dracma perdida Versículo 11 Respondeu-lhe ela Senhor Tu não tens Como atirar O poço É fundo Onde pois Tens A água viva És tu Porventura Maior Do que Jacó O nosso Pai Que nos Deu O poço Do qual Ele mesmo Bebeu E bem Assim Seus Filhos E seu Gado Afirmou-lhe Jesus Quem beber Desta água Desta do poço Tornará Tornará Atecente Nem mais Terá sede Pelo contrário A água Que eu lhe der Será nele Uma fonte A jorrar Para a vida Eterna Graças a Deus Glória a Deus Disse-lhe a mulher Senhor Dá-me desta água Para que eu não Mais tenha sede Nem precise Vir aqui Buscá-la Ela ainda Não estava Entendendo O plano De Deus Ela continua Sem entender Jesus revela Para essa mulher O seu plano De salvação A salvação É um ato De soberania De Deus A água Que ele oferece A essa mulher É a água Da vida eterna Palavra De vida Eterna De salvação Eterna Deus Pelo seu Espírito Santo Ele lava Ele regenera Ele renova A vida Dessa mulher Uma pessoa Que não tinha O conhecimento Da experiência De Jesus Era samaritana Estava morta Nos seus pecados E delito Excluída Totalmente Da sociedade E no versículo 16 Disse-lhe Jesus Vai Chama teu marido E vem cá 17 Ao que lhe respondeu A mulher Não tenho marido Replicou-lhe Jesus Bem dissestes Não tenho marido Porque cinco maridos Tu já tiveste E esse que agora Tens Não é teu marido Isto disseste Com verdade 19 Senhor Disse-lhe A mulher Vejo Que tu és profeta Deus 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 ao revelar O pecado Aquela mulher Jesus Na sua divindade Revela A vida Desragrada Da samaritana Mas não a condena Essa mulher Vivia com um homem Que não era seu marido Estava em adultério E se uma mulher Fosse pega Em adultério Pelos judeus Ela seria Apedrejada Até a morte E Jesus Não faz Acepção De pessoas Ele busca O perdido Independente Se ele É drogado Se está na prostituição Com vícios De bebida alcoólica Se é uma pessoa Excluída Da sociedade As mulheres Tinham o hábito Neste local No Poço de Jacó De buscar água Pela Pela manhã cedo Ou pelo entardecer Para evitar O sol quente Naquele lugar Mas essa mulher Devido a sua vida Conturbada Ela ia buscar água Ao meio dia Para evitar O encontro Com essas outras mulheres Amados Jesus saiu Da Judéia Ele caminhou Em direção A Samaria Diz a história Que o povo Samaritano Ele não Tinha comunhão Com o povo judeu Por quê? Porque no ano De 722 Ante de Cristo O reino De Israel Estava dividido Em duas partes A parte do norte Chamada Israel Cuja capital Era Samaria E o sul Chamada de Judá Cuja capital Era Jerusalém No ano De 722 Rapidamente Os assírios Foram E tomaram A parte do norte A parte de Israel E deportaram Grande parte Do povo judeu Para a Síria E ali Mandaram Cinco países Pessoas De cinco países Que adoravam Um Deus Diferente O Deus Maal Para conviver Com aqueles poucos Judeus Que ficaram ali E diz que Nesse período Houve comunhão Entre eles Entre mulheres Nasceram filhos E ali começou A haver Um sincretismo Espiritual Ou seja Uma mistura De crença Aquele povo Deixou de adorar O Senhor O Deus Dos exércitos E passou A adorar junto Outros deuses No ano De oito Quinhentos Antes de Cristo A parte sul Do de Israel Também foi Deportada Para Babilônia Pelo império Babilônico Só que Esses Esses Judeus Que foram Para Babilônia Eles não se misturaram Com as crenças Dos babilônicos Muito pelo contrário Eles se conservaram Fieis A Deus E quando eles voltam Setenta anos Depois do cativeiro O povo Do norte De Israel Também já tinha Já tinha Voltado Para lá Então diz a história Que Quando Neemias Foi Restaurar Os muros De Jerusalém E as portas De Jerusalém Os samaritanos Tentaram Fazer uma comunhão Com o povo De Israel Vocês lembram Da palavra de Deus De Sambalade De Tobias Que tentaram Persuadir Neemias A não fazer Essa reconstrução Com isso Aí começa Uma rivalidade Entre os dois povos O samaritano E o povo De Israel O samaritano Construir um templo Depois dessa situação Em Hamarjin Que era o lugar Onde Deus Havia dito A Moisés Que levantasse Um altar De adoração A Deus Onde ele Deus mandou As tábuas Com os mandamentos De Deus E aí Um governador De Israel Vendo que esse templo Era profano Ele não tinha Adoração verdadeira A Deus Foi lá E destruiu O templo samaritano Então isso gerou Um conflito Muito grande Entre essas duas nações E todo judeu Quando saia No sul De Israel Que era a região Da Judéia Eu até tenho um mapa Vou pedir pro O Joás colocar Então veja Nesse Na época de Jesus Nós tínhamos Três regiões Em Israel A região sul Que era a Judéia E o centro Que era a Samaria E o norte Que era a Galiléia Jesus Nasceu em Belém Aqui no sul Você veja aqui embaixo Mas ele foi criado Em Nazaré Lá na Galiléia E quando Jesus Disse no versículo 4 Eu falei Eu vou explicar isso Ele disse Preciso Que caminhemos Por Samaria Por que? Os judeus Quando eles iam ao norte Eles faziam uma Uma virada aqui Pela direita Eles atravessavam O rio Jordão E entrava na Pereia E subia Para não passar em Samaria Porque havia muitos atritos Havia muita confusão Os samaritanos Não permitiam Que os judeus Permanecessem ali Em Samaria Mas Jesus tinha um projeto Jesus tinha um plano De salvação Para aquela mulher Ele saiu 194 quilômetros Lá de Jerusalém Para chegar Numa cidade Chamada Sicar Encontrar uma pessoa Ao meio dia Veja Como Deus É um inciente Ele foi controlando Essa viagem Para que ele chegasse Para que ele chegasse no momento E ele chegou lá Exatamente nesse horário Meio dia E ele se sentou ali Ao lado do poço de Jacó E ficou aguardando Pediu que os seus discípulos Fossem comprar alimentos Lá na cidade Ele não queria estar Não queria ter junto dele Outras pessoas Porque ele tinha um plano De salvação Ele tinha um plano De renovação De regeneração Do lavar Pelo Espírito Santo E diz que essa mulher Ao chegar Olhando para Jesus Ele não conheceu Mas No final Quando ele revela O seu pecado E começa a falar Da sua transformação Ele oferece a ela Uma água viva Que na verdade Era o espírito De transformação Que iria transformar A vida daquela pessoa E veja No final Essa senhora Se convence Que Jesus Cristo Realmente Era o Messias E ela diz No versículo 25 Tem aí Jorge? Está aí 25 ele diz Ei Eu sei Respondeu a mulher Que há de vir O Messias Chamado Cristo Quando ele vier Nós Nos anunciará Todas as coisas Olha o que que aconteceu No 26 Disse-lhe Jesus Eu o sou Eu que falo contigo Que coisa extraordinária Deus Amém Glória a Deus Deus se revela A essa pessoa Eu sou O Deus Que você está falando E diz A continuação Desses versículos Que ela Fica tão maravilhada Com isso Que ela vai A cidade Fala para todas As pessoas Naquela cidade Que ela tinha encontrado O Messias Que estava lá No poço de Jacó E aquelas pessoas Todas foram Para lá E ali Entenderam O plano de salvação Por uma mulher Deus Salvou Uma grande Multidão Deus Se apresentou A essa Samaritana E que sais Hoje Talvez Aqui alguém Que possa ter passado Aí na frente Da porta Do nosso santuário E diz assim Vamos ver O que esse pessoal Está fazendo lá dentro Uma pessoa Que ainda não teve Esse encontro Com Jesus Que sais Uma pessoa Que esteja Nos assistindo Pela internet Aqui no Brasil Aqui no Rio Ou longe daqui Em outro país Está ali Ligou seu celular Não conhecia Nada sobre Jesus Assim como Essa mulher Samaritana Não conseguia entender O que era Água viva Ela chegou a dizer Me dá água Para que eu não Possa mais Não precise mais Voltar aqui Para pegar água Porque era uma coisa Cansativa E ela tinha que vir Ao meio dia Para não encontrar As outras mulheres Se tornava muito difícil Às vezes A pessoa está vivendo Uma dificuldade Grande na vida Às vezes A pessoa está envolvida Numa situação De crime Às vezes A pessoa não consegue Se livrar De uma situação De vício De drogas A pessoa está vivendo Aquele sacrifício Aquela dificuldade Ele quer fugir Dessa situação Às vezes Tem um problema Dentro da família Uma vida dupla Uma pessoa Que está traindo A sua esposa Quer voltar Ao convívio Da esposa Mas a outra Não permite Ameaça Que sai alguém Está aí No seu celular Nessa situação Ou está com o seu Computador aberto Nesta situação Eu digo Para você Agora Assim como Deus se apresentou Aquela mulher Lá em Samaria Ele está Se apresentando Para você Agora Ele está Dizendo Para você Calma Chega Agora Eu vou Fazer A lavagem A regeneração E o renovar Na tua vida Se alguém Está aqui Nesta situação E se Quiser Levantar A sua mão E dizer Eu estou Nessa situação Ou se alguém Está aí Assistindo Pelo telefone Pelo smartphone Pelas mídias sociais Está aí Nessa situação Vivendo Como esta mulher Uma situação Errada Tendo que fazer Coisas difíceis Para se livrar Desses encontros Dessas situações Pecaminosas Você tem Uma oportunidade Hoje De dizer Eu quero mudar Eu quero Receber Jesus Hoje Na minha vida Como meu senhor Como meu salvador Eu quero ter Uma nova vida Eu quero ter Um novo nascimento Eu quero ser Uma nova criatura Eu quero Ser Mudado Totalmente A Essa situação E Deus Pode mudar Deus pode Te livrar Destas Amarras Do pecado O que te impede Agora De Declarar De receber Jesus Em tua vida Então meus amados Colossenses 3 5 7 Diz assim Faz Estas coisas Estas coisas É que vem A ira De Deus Sobre os filhos Da desobediência Ora Nessas mesmas coisas Andaste Vós também No outro tempo Quando viveste Nela Paulo alerta Os cristões Que passaram Por um novo Nascimento Que tiveram Seus pecados Apagados Para Para de forma Alguma Voltarem Ao tempo Da desobediência A sua esposa Quer que você Seja a luz Do mundo Que o marido Seja a luz Do mundo E o sal Da terra Para ela O teu marido Quer que você Seja a esposa De Deus Para ele Os filhos Sejam bênção Para os seus pais Então Deus Faz as pessoas Sentirem A responsabilidade Desse novo Nascimento Essa obra Que é feita Pelo Espírito Santo Amado Nós temos Que ser O diferencial Nesta terra Pelo lavar Regenerador E renovador Do Espírito Santo É ele Que faz o homem Ser um novo homem É ele Que faz uma mulher Ser uma nova mulher Amados O mesmo poder Que tirou Jesus Da morte É o mesmo poder Que opera Na nossa vida Então nós podemos Mudar as nossas atitudes E eu termino Com Romanos Doze Versículos Um e dois Para fechar a mensagem Diz assim Rogo-vos Pois Irmãos Pela misericórdia De Deus Que apresenteis Os vossos Corpos Por sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o nosso Culto Racional Dois E não Vos Conformeis Não Vos Conformeis Com este Século Que está aí Mas Transformai-vos Pela renovação Da vossa Mente Para que Experimenteis Qual seja Qual seja A boa Agradável E perfeita Vontade De Deus Amém Perfeita Vontade De Deus Uma nova criatura Não pode Não pode Atrelado A este Mundo Atrelado As atitudes Erradas Desse mundo Ela tem que Buscar as coisas Do alto Experimentar A vontade De Deus Em sua vida Viver Uma vida De santidade Agiasmo Do grego E assim Experimentar Qual seja A boa A agradável E perfeita Vontade De Deus Vamos encerrar Dizendo assim A igreja toda Deus Eu quero viver A cada dia Esta mudança De glória Em glória De culto Em culto Esta regeneração Diga Esta regeneração De glória Em glória Sou transformado Pelo Espírito Santo De Deus A imagem Do Senhor Para a glória De Deus Assim seja Assim diz o Senhor Amém Glórias a Deus A Ele toda glória A Ele todo louvor Vamos orar ao Senhor Baixe sua cabeça Senhor Jesus Cristo Obrigado Senhor Por este ensinamento Obrigado por estas palavras Nós te agradecemos Senhor Por tudo que tu fizeste Em nossa vida Por este renovar Por este Por esta regeneração Que um dia Tu nos alcançaste Lá atrás Na nossa vida Tu me alcançaste Há 43 anos Quando tu curaste A minha esposa De uma epilepsia Eu pude ver A grandiosidade De ti Senhor Deixei tudo Deixei tudo Para trás Para te seguir Estou aqui hoje Senhor Falando de ti Senhor E eu quero Continuar Senhor A te servir A te servir Sempre Senhor Aonde quer que tu Precisares Então eu declaro Sobre a vida De cada um Senhor Que está sentado Aqui As bênçãos Tuas Na vida De cada um E se alguém Entrou aqui Com problema De saúde Por uma mentira Senhor Eu declaro Um milagre Agora em nome De Jesus Senhor Se alguém Está com problemas Familiares Dificuldades No lar Se alguém Entrou aqui Com problema Com seus filhos Senhor Estão em caminhos Escuros Eu mando uma palavra Agora até ele Senhor De mudança De milagre Na vida Dessa pessoa Senhor Nos leve Para nossa casa Em paz E em tranquilidade Senhor E deixamos aqui Nossa Gratidão Por tudo Que tu tem feito Em nossas vidas Amém Então a ele Vamos dar uma linda Salva de palmas Por tudo Esse processo Do novo nascimento Em nossa vida Amém Eu vou agora Dar a bênção Final E aqueles que puderem Ficar mais um pouco Nós teremos um louvor Aqui com o nosso Querido pastor Bruno Que a paz Que o amor Que as doces Consolações Do Espírito Santo Sejam com todos Hoje Para sempre E aqueles Que tiveram O novo Nascimento Que tem Que creem Que Deus Transformou A sua vida Na mente De Cristo Digam Amém Amém E amém Senhor E domingo Não esqueça Com o nosso apóstolo Às nove Dezoito Horas Se eu fosse você Não faltaria Estará Tremendo Amém Vão em paz Vão feliz Amém 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 Amém